Este fim de semana, muitas famílias vão estar horas à mesa a deliciarem-se com a carne mais tenra e saborosa. Com o Intermarché, é tempo de aproveitar os preços que há dos nossos. Poupe 50% em cartão em toda a carne de novilho. Intermarché, juntos pelo melhor e mais barato. Abre-o brevemente na gafanha da Nazaré.